Vamos lá botafoguenses do Brasil, aqui é a hora de você deixar o like no vídeo, não economize e senta o dedo aí. Saudações alvinegras. A torcida do Botafogo já pode conhecer a tão aguardada nova camisa do clube. Imagens da principal peça, que será lançada junto com a nova coleção na próxima quinta-feira, começaram a circular pela internet no início desta terça-feira. A camisa traz as tradicionais listras em preto e branco, características marcantes do glorioso, e conta com detalhes que remetem ao famoso calçadão de Copacabana, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Além disso, apresenta uma gola preta, diferenciando-se dos modelos recentemente utilizados pelo time. Essas novas peças são assinadas pela Reboque, que retorna ao cenário do futebol por meio desta parceria com o Botafogo, anunciado em novembro de 2022. A campanha de lançamento teve início nesta terça-feira, mas os detalhes ainda não foram divulgados pelo clube. O contrato entre o Botafogo e a empresa tem validade de três anos, ou seja, até o fim de 2025. Durante esse período, a nova marca será responsável por fornecer os uniformes dos times profissionais feminino e masculino, bem como das divisões de base do clube. Além dos uniformes oficiais, a parceria também englobará outros produtos licenciados que serão comercializados. A negociação foi conduzida diretamente por John Testor, e o acordo surgiu por meio de uma ligação do empresário com o CEO do grupo que controla a nova parceira, Jamie Selter. Os dois têm negócios em comum, e o dono da SAF Elvinegra trabalhou no movimento para fazer a Reboque retomar seus investimentos no futebol brasileiro. Desde o final de 2021, o Botafogo não contava com uma fornecedora de material esportivo visível em sua camisa. Após o término do contrato com a capa, que não foi renovado, o clube chegou a um acordo com a Volt, porém, a chegada de John Testor alterou o cenário. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos os fãs do canal que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo. Sua presença e apoio são extremamente valiosos para nós. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e por nos inspirarem a continuar produzindo o conteúdo que vocês apreciam. Continuem nos acompanhando, pois há muito mais emoção e informação pela frente. Vocês são incríveis! Abertura